Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a clozapina. Aprovado pela FDA em 1990 e tem as marcas Leponex, Lifal, Clozapina e Pinaxan. Ele é um antipsicótico atípico e do grupo das Dibenzodiazepinas. Ela tem um perfil de ação diferente dos demais antipsicóticos, com menor afinidade ao receptor D2, causando menos efeitos extrapiramidais. Entretanto, causa muita sedação e ganho de peso considerável. Ele é o padrão ouro para esquizofrenia resistente, transtorno de esquizoafetivo e de cinesia tardia. Tem um pico de 1 a 3 horas, ligação proteica de 92%, meia-vida de 10 a 17 horas, equilíbrio de 10 dias e enzimas 1 a 2. Início de 25, máximo de 900, aumento de 25 a cada 2 dias, dividido em 2 tomadas após 400. Hemograma semanal por 6 meses, depois quinzenal e depois mensal até a suspensão. O efeito mais temido é a granulostose. Contraindicado para leucoponia, insuficiência hepática e cardíaca, imunossupressão, epilepsia e coma.